Como prometido, eu tô de volta pra gravar a segunda parte das comprinhas de viagem. Dessa vez eu vou mostrar produtinhos de beleza, cosmético e maquiagem pra vocês. Eu não comprei muita coisa também nessa categoria. Como eu já tinha dito no outro vídeo, eu não fui com o intuito de comprar coisa. Mas acabei comprando algumas coisas que eu achei legais e algumas coisinhas que eu tava ou querendo ou que eu já usava e precisava repor. Vou começar com as comprinhas de free shopping. Comprei três coisinhas na MAC e uma da Shiseido, que é a minha marca de maquiagem favorita. Eu comprei esse blush maravilhoso, que eu usei todos os dias da minha viagem. Eu comprei na Ida já. É o Lovejoy, da linha Mineralize. E, inclusive, eu estou usando ele hoje. Ele é muito lindo, ele deixa a bochecha bem iluminadinha, bem encorada, bem com cara de pessoa bronzeada mesmo. Olha que lindo, gente. Dá um efeito meio bronzeado com uns pontos de luz dourado. Da MAC também, deixa eu deixar aqui do lado. Eu comprei na volta, né? Na verdade, eu queria outros batons. Esse aqui não era a minha prioridade, mas não tinha os outros que eu queria. Aí eu fui passando, né, na minha lista e achei o Meet, que é esse nude. É incrível, ele fica super bonito na boca. Ele é da linha Satin, não sei como é que pronuncia. E ele fica bem bonito mesmo no lábio. Ele é bem clarinho, fica bem nudezinho. Eu gosto de batom nude, né? Embora eu esteja mais, assim, na vibe dos batons marrons mais escuros, eu gosto também de nude. Eu comprei também esse lápis labial da MAC, o Spicy, porque eu queria o Soar. Só que o cara da MAC falou pra mim, ah, não tem, tá esgotado e tal. Ele me mostrou outros e esse aqui foi o que eu mais gostei e acabei levando. Ele é bem marronzinho também e eu uso ele como se fosse batom. Fica incrível. Se eu acho cedo, eu comprei essa base em pó, a Pureness Mattifying Compact Oil Free. E ela é incrível, eu tô usando ela também hoje. Comprei a base e o case. A base vem com a esponja, eu tô usando a esponja mesmo, vocês podem ver que ela tá toda cagada. Coitada, porque eu tô usando ela pra aplicar. Eu amei essa base. Realmente ela deixa a pele bem matificada. Demora pra voltar a oleosidade. Ela tem uma cobertura legal, né? Não é uma cobertura de reboco, não é uma cobertura pesada, mas ela cobre imperfeição. E uma coisa que eu achei legal é que ela tem proteção solar. É baixa, né? Proteção solar 16, mas é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Coisinhas que eu comprei na Bath & Body Works. Eu amo essa loja de paixão. Eu entro lá, eu tenho que me segurar, porque eu tenho vontade de comprar todas as linhas. Mas dessa vez eu falei que eu ia levar só um hidratante e um gel pra banho, né? Pra poder ficar com um kitzinho, né? Tomar banho com um gelzinho, depois sair do chuveiro e passar o hidratante. E eu acabei escolhendo esse aqui da linha tradicional deles mesmo, que é Sweet Pea. É um cheirinho mais docinho. E ele tem pera, tem fresia, tem framboesa e musky na composição. É um docinho, mas é um docinho meio refrescante. Farmácia, não sei se vocês lembram quando eu fiz o tour pela farmácia, eu mostrei a Soap & Glory, que é uma marca que uma amiga minha me indicou. E eu tava louca pra testar as coisas da Soap & Glory. E eu acabei comprando um gel de banho também. O Clean On Me. Eu paguei 10 dólares nele e ele vem 500ml. É coisa pra caramba, gente. Isso aqui vai me durar, ó, uma eternidade. Eu já não usei, mas o cheiro é muito bom. Bem, assim, de limpeza, bem de cheiro de banho de pessoa rica. Louca pra testar, tava aguardando pra mostrar pra vocês no vídeo, mas agora eu já vou colocar no meu box, porque eu vou começar a usar. Shampoo seco, eu comprei essa marca aqui pra testar. A Not Your Mothers. Que, olha, ela vem... 198 gramas. Era o tamanho maior que eu tinha, eu comprei pra testar. Porque vocês sabem que eu praticamente como shampoo seco. Eu uso muito shampoo seco, minha raiz do cabelo é bem oleosa. Então, assim, eu lavo um dia, no dia seguinte já tenho que tomar um banho de shampoo seco. Outra marca que eu comprei, que eu já usava, era da Olsi. Que é esse shampoo, dry shampoo, 7 em 1. Esse aqui, ele é diferente da versão que eu... Que é aquela outra versão que eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Essa aqui é a versão americana, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, o shampoo seco não veio. Mas eu achei lá e eu resolvi comprar. E ele tem 140 gramas, é um pouco menor que o Not Your Mothers. Mas o preço tava bom também. Eu acho que eu paguei 6 dólares nele. E 5 no Not Your Mothers, ó. E dá pra ver bem a diferença mesmo de tamanho. Eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que eu não falei. Que lá em Las Vegas, assim, no primeiro dia, eu fiz uma burrada. Porque minha pele, ela é sensível, né? Eu desci do avião, minha pele tava muito oleosa, assim. Tava muito oleosa. Parecia que dava pra fritar um ovo na minha cara. E eu tava sem nada, assim, na minha mala de mão. Eu não tinha sabonete, não tinha nada pra lavar o rosto. Fui no banheiro do aeroporto e resolvi lavar o rosto com um sabonete que tem lá. Moral da história, a minha pele empipocou inteira. Ela ficou super vermelha. Ela ficou horrível, horrível, horrível. Saiu um monte de pelote aqui, assim, tipo umas berebas aqui, assim, na bochecha. Ficou medonho. Tudo por causa do sabonete do aeroporto que eu resolvi lavar na chegada. Tanto é que naquele dia, não sei se vocês repararam, eu não gravei nada. Eu não quis gravar. Porque eu falei, não, gente, se eu tô com alergia na pele, como é que eu vou aparecer assim, né? Aí eu fui na farmácia e falei, ah, vou comprar um sabonete decente pra mim. Eu queria comprar esse da Clean Clear. Morning Burst, que é uma versão que tem vitamina C e ginseng pra você usar de manhã mesmo. Só que lá, eles têm umas promoções, assim, muito loucas nas lojas. Esse sozinho custava 9 dólares. Mas se você levasse o kit com a versão noturna, saía por 12. Então, o que eu fiz? Eu comprei o kit, né? E cada um acabou saindo 6 dólares. E eu não me arrependi, porque eu fiquei lavando. De manhã eu lavava com esse, à noite eu lavava com esse. E super ajudou meu rosto a se recuperar. Continuando, eu comprei esse levinho aqui da John Frida. Eu adoro os produtos dessa marca. E é um levinho, ó. Bem aguinha mesmo. Ele é bem levinho. E eu adorei. Ele não deixa o cabelo duro. Ele é bem, assim, uma aguinha bem levinha. Mas que realmente faz a diferença e ajuda. Eu comprei esse condicionador. Gosto muito dos produtos da John Frida. E principalmente dessa linha Cheer Blonde. Pra cabelos loiros ou pintados de loiro. E eu tenho umas mechas aqui nas pontas. Embora elas estejam saindo. Produtos dessa linha dão uma renovada no loiro. Eles deixam o loiro mais bonito. Mas parece que, assim, você acabou de sair do salão. Aí eu resolvi comprar esse condicionador. Que é daquela linha dentro da Cheer Blonde. Eles têm a linha Go Blonder. Que é aquele que dá uma leve clareada no cabelo. Eu comprei o shampoo da linha Cheer Blonde. Highlight Activating. Esse aqui é o que ativa as mechas. E é o meu favorito. Eu prefiro bem mais esse aqui. Esse shampoo dessa linha. Do que o da Go Blonder. Resolvi comprar também. Já uso. Esse aqui eu comprei pra deixar de backup. Comprei esse shampoo aqui. Da Organics. De Sherry Blossom. Que eu queria muito testar. Um shampoo dessa linha. E eu fiquei cheirando vários lá. E eu amei esse aqui. Que é de flor de cerejeira. Ele é transparentinho. Eu adoro shampoo transparente. Porque como meu cabelo é oleoso. Nossa, a gente fez uma caca aqui. Enfim. Como meu cabelo é oleoso. Eu gosto muito de shampoo que seja transparente. Porque eu acho que limpa melhor. Eu acho que deixa meu cabelo mais soltinho. Enfim. Eu resolvi testar esse aqui. Melhora o brilho. E dá volume no cabelo. E paguei 10 dólares nesse shampoo. De desodorante. Eu já falei. Acho que umas 500 mil vezes. Eu adoro esses desodorantes sólidos. No Brasil é difícil de achar. E quando a gente acha, custa uma facada no seu peito. Eu queria comprar esse aqui da Secrets. Para testar. Que eu nunca tinha usado. Eu usava sempre o da Dove. E eu cheguei lá. E eles estavam com aquelas promoções de pack. Que você leva dois. E sai um preço muito melhor do que se você comprar um só. Um deles, para vocês terem uma ideia. Custava 5 dólares. O pack com dois. Acho que era 8 dólares. Comprei dois packs. E um deles já está em uso. Comprei um pack do Shower Fresh. E outro do Powder Fresh. De maquiagem. Eu comprei Lip Balm da EOS. Comprei esse aqui de Blackberry. Que tem um cheirinho muito bom. Eu adoro essa marca. Eu acho incrível. Incrível, incrível. Eu acho muito fofo. Essas bolinhas assim. E comprei o Carmex de morango. Eu adoro o Carmex. O Carmex é o meu Lip Balm favorito. De todos os que eu já usei. E ele é muito baratinho. Ele custa tipo 2 dólares. E um negocinho desse. Então eu resolvi comprar o de morango também. Que era um que eu não tinha. Eu comprei bastante coisa da NYX. Na farmácia. Que eu sei que a NYX tem uma fama boa. Fama de ter produtos bons e produtos acessíveis. Então assim eu fiz a louca da NYX. Eu comprei esse pó. Finishing Powder. 100% mineral. Que tem aquela tecnologia HD. Eu comprei esse pózinho solto. Ainda não testei esse kitzinho também da NYX. De sobrancelha. Que vem duas cores pra você preencher a sobrancelha. A serinha. E embaixo vem dois pincelzinhos. Dois batons líquidos da NYX também. Esse mais escuro é o Copenhagen. E esse aqui mais puxado pra... Pra um magenta. Um rosa meio roxinho. É o Prague. Na Maybelline, pra finalizar, eu comprei uma coisinha só. Que foi esse corretivo da linha Better Skin. Que é aquele corretivo que é como se fosse um gloss, né? Que tem aquele aplicador de gloss. E tá lacrado. Eu não usei ainda. Gente, para tudo. Que a pessoa bem louca aqui esqueceu de mostrar uma coisa que ela comprou. Que ela tá apaixonada. Que ela tá usando loucamente. Comprei esse perfume aqui na Anthropology. É de baunilha. Gente. Ele é incrível. Sério. De verdade. Eu tô apaixonada por esse perfume. Eu paguei 18 dólares nele. Eu não ia comprar nenhum perfume. Porque eu tenho bastante perfume. Mas na hora que eu experimentei esse aqui na loja. Eu falei, não. Eu tenho que levar esse bendito perfume. E a marca é Autremer Paris. Eu nunca ouvi falar dessa marca. Mas, enfim. Eu tô apaixonada e viciada nesse cheiro. E não tem nada a ver com baunilha de Victoria's Secret. Essas baunilhas que a gente tá acostumada. Mas virou meu xodózinho. Meu queridinho. Tá dividindo o primeiro lugar entre os meus perfumes favoritos. Com o Lodicei, que é o meu perfume favorito da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as minhas comprinhas de cosméticos, maquiagem e beleza. Clique em gostei. Me ajuda compartilhando esse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra ficar de olho nas novidades. E quando a gente tiver vídeo novo, você ser o primeiro a ser avisado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.